É o que ele quer que pensemos. Senhor, pra onde ele vai? Uma pergunta mais importante. A que horas será que ele vai embora? Colégio da Costa dos Arrecifes, 2004. Legal. Eu tô quase derrotando o vilão Maxidon. Quando a nave dele veio, destruiu tudo o que eu tinha feito. Dá pra acreditar? É só um joguinho. É, tá agindo como se fosse real. É, se for. E se esse jogo for mesmo um diário antigo me falando sobre um fato que ocorreu numa galáxia distante, anos-luz daqui? Ethan, sua mente é a única coisa que está anos-luz daqui. E aí, galera, o que houve? Ethan está dando uma aula de história sobre uma coisa que ele aprendeu no joguinho dele de nerd. Tá bom, tem razão. Não é história galáctica antiga. Até que enfim. Mas pode ser o futuro. Não esquece. É só um joguinho. E aí, quando voltarmos para o futuro, não haverá resistência para a nossa conquista. Se tiver sobrado alguém... Mostra o que você desenhou, Mora. Desenhei essa aqui. As suas ordens, meu senhor. Excelente. Então tá. Eu tô indo brincar agora. Não! Eu quero que desenhe mais mostras, Mora. Nós temos que vencer. Um buraco de minhoca é um confínio de tempo-espaço que conecta regiões distantes do universo. E pode oferecer a possibilidade de viajar no tempo. A teoria da relatividade de Einstein. Correto. Comandante? Acredito que Grom tenha ficado frustrado com a resistência que a SPD mostrou. E decidiu levar o terror para uma batalha no passado, onde a vitória seria certa. Não podemos permitir isso. E não vamos. Iremos atrás dele. Pelo buraco de minhoca? É. Mas eu mandarei só três de vocês. Não posso deixar o presente desprotegido. Digam adeus e apresentem-se na área de lançamento em cinco minutos. Senhor. Quando o senhor pede para dizermos adeus, quer dizer adeus como um até logo? Ou quer dizer adeus como... Adeus. Peraí. Não responda, senhor. Colégio da Costa dos Arrecifes 2004. Na próxima vez que previro o futuro, pode pelo menos me tornar uma estrela da música? Eu não sabia que ia virar realidade. Temos que achar o doutor Olho. Boa.